Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os Srs. Secretários de Estado aqui presentes. Gostaria de começar esta intervenção por sublinhar e acompanhar aquilo que é a iniciativa que a Iniciativa Liberal aqui trouxe a este projeto de resolução, uma preocupação que o CNS também tem relativamente aos Srs. Ius e àquilo que é o peso do IMI e, portanto, faz todo o sentido, já o tínhamos apresentado algo no mesmo sentido, que é uma moratória precisamente nestes mesmos IMI. O Governo nos traz aqui hoje, no fundo, uma prorrogação do prazo para o arrendamento não habitacional, até dia 1 de setembro de 2020. Isto aplica-se essencialmente ao comércio e à indústria e há aqui um objetivo de criar uma folga para os arrendatários, para os inquilinos. O CDF defende que este esforço deve ser um esforço sempre repartido entre senhorios e inquilinos e onde também existe um papel do Estado. Já foi aqui lembrado neste debate, e bem, que muitos senhorios têm como único rendimento aquilo que é o seu património e o rendimento que tiram desse mesmo património, que é um rendimento também daquelas que são as suas famílias. O CDF traz aqui uma proposta de alteração a esta proposta de lei, que mais não é do que aplicar o mesmo princípio que existe para o arrendamento habitacional, aplicar ao arrendamento não habitacional, que passa precisamente pelo facto de os senhorios poderem, peço desculpa, os inquilinos deste arrendamento não habitacional poderem também recorrer a financiamentos por parte do Iru, nos mesmos termos daquele que já existe no habitacional. E esta proposta que aqui fazemos, lançamos também um reto ao próprio Governo, é que possa ponderar também uma outra folga naquilo que é os prazos que existem nestes mesmos empréstimos. Mas eu gostaria de trazer aqui um exemplo, para percebermos um bocadinho daquilo que é também a economia real, na prática. Eu dou-lhes o exemplo de um restaurante. Um restaurante que esteve encerrado durante 3 meses, que retoma a sua atividade, que teve os seus funcionários em lay-off e que por via disso não pode fazer qualquer despedimento. E durante este período que não esteve a pagar renda, a primeira renda que vai ter agora será uma renda que tem um acréscimo de mais 28%, mais um do décimo daquilo que eram as rendas que não esteve a suportar. Ou seja, um restaurante que vai ter, por imposição do próprio Estado, 50% da sua lotação. Mas os custos de energia continuam a ser os mesmos e, em termos de pessoal, vai ter que manter também esse mesmo pessoal. Isto não há economia, não há equação, não há margem que permita que estas empresas possam continuar a funcionar. E o mesmo se aplica, e vai-se aplicar em Setembro, se os bares, se os ginásios... O Sr. Presidente, eu vou terminar, Sr. Presidente, e agradeço a tolerância. Os bares, os ginásios, quando retomarem em Setembro, vão ter estas mesmas dificuldades. E aqui, devo dizer que deve existir aqui um papel e uma intervenção do Estado, senão as empresas não aguentam. Vemos ter milhares de insolvências e milhares de desempregados. E o apelo que fazemos ao Governo, terminando, Sr. Presidente, é que o Ministro Mário Centeno pare lá com as cativações e que, de uma vez por todas, existam apoios a fundo perdido para estas empresas que tanto precisam... Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado pela sua audiência.